Imagina a gente! Milionário! Traz numa barrigudinha gelada aí Pra mim, uma porção no jeito com aquele limãozinho Não importa o preço, eu só sei que eu mereço Sou feliz assim, vai, Salvador E primeiro eu, depois as dívidas No fim do mês a gente se vira Não é luxo, é qualidade de vida Se liso, nós bebe, já faz um estrago Imagina a gente, milionário Se duro, nós beijos e dá muito trabalho Imagina a gente, milionário Se nós já calou, tá 50 no bolso Imagina a gente, milionário Traz numa barrigudinha gelada aí Pra mim, uma porção no jeito com aquele limãozinho Não importa o preço, eu só sei que eu mereço Sou feliz assim, primeiro eu Primeiro eu, depois as dívidas No fim do mês a gente se vira Não é luxo, é qualidade de vida Se liso, nós bebe, já faz um estrago Imagina a gente, milionário Se duro, nós beijos e dá muito trabalho Imagina a gente, milionário Se liso, nós beijos e dá muito trabalho Imagina a gente, milionário Se liso, nós beijos e dá muito trabalho Imagina a gente, milionário Se nós já ficamos louco Com a 50 no bolso Imagina a gente, milionário Guilherme, minha luta e safadão É safadão e Guilherme, minha luta, quem é jeito? Imagina o milionário Engostou pra barulho Engostou pra barulho